Mó, cá o mar feito de um cão Não há choque nem barbicão E eu nem sou o mau pescador Mas tu só queres ser um cantor Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro A beija-me da boca e chama-me Tartan A beija-me da boca e chama-me Tartan A beija-me da boca e chama-me da boca e chama-me Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro Atira-te ao mar e diz que o tempo é raro